Durante papo com a Adriana, Albert compartilhou com a esposa informações da conversa que escutou entre Mateus e Haddad E ainda afirmou que Mateus está à beira do ridículo Não tá sabendo? Vem que eu te conto Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações E todos os dias trazemos notícias quentinhas Albert começou dizendo que é um absurdo E falou que Mateus e Haddad estavam conversando sobre, no final, um pegar o saldo do outro E ainda chegou a dizer que o Mateus está se fazendo de coitadinho, pois tem um saldo muito pequenininho Ele disse que isso é consequência do jogo Na conversa, os dois disseram que tomara que tenha uma dinâmica onde o casal pega o saldo do outro casal Ele ficou muito chateado, pois disse Você rala, 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 faz a sua estratégia, chega outro e pega tudo? Isso tá errado E ainda disse, olha que nível chega o desespero da pessoa, ridículo isso De novo afirmando que o Mateus está se fazendo de coitadinho E disse que ele fez as estratégias erradas E que os outros não tem nada a ver com isso Além disso, ele afirmou que o seu saldo é mérito de cada um Que Mateus está à beira do ridículo E que o desespero torna as pessoas ridículas Cada dia mais perto do final E os casais estão cada vez mais desesperados Não é mesmo, galera? Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa conversa E aí, o programa está acabando e as alianças também E fiquem ligadinhos no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícias